Gema Bele, Martin, Jorge e Carroco Le Grand Musique de la Freque Chaxi no beat Se Deus é por nós Quem será contra nós? Chubulade Cadifuba Monenga Cadifuba Monenga Cadifuba Monenga Cadifuba Monenga O buzeca mais cedo para você não morrer O buzeca mais cedo para você não morrer Três horas da manhã você tá procurando comer Três horas da manhã você tá procurando comer Muitas coisas piores podem vir a acontecer Muitas coisas piores podem vir a acontecer Fica na rua pra tirar rabão já não tá na música Fica na rua pra tirar rabão já não tá na música O lhe bate na tisa tant que me vem e amarra dwe O lhe bate na tisa tant que me vem e amarra dwe Eu podo ir tão kisi que eu não se conselho E graça a Zambi hoje eu puto é um espelho O papa ajudou e o canningue licencioso A mama ajudou e o canningue licencioso Cadifuba Monenga 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 O buzeca mais cedo para você não morrer Eu vi Pra você não morrer E moca nem Pra você não morrer E mociente Pra você não morrer E mociente Pra você não morrer A tipua mounenga, a tipua mounenga A tipua mounenga, a tipua mounenga A tipua mounenga M kuzeca mais cedo para você não morrer M kuzeca mais cedo para você não morrer Três horas da manhã, você tá procurando o quê? Três horas da manhã, você tá procurando o quê? Muitas coisas piores podem vir a acontecer Muitas coisas piores podem vir a acontecer Fica na rua pra tirar rebom, já não tá na morte Fica na rua pra tirar rebom, já não tá na morte Olhos batem na tisa, tão comer bem amarrado Olhos batem na tisa, tão comer bem amarrado Fica na rua pra tirar rebom, já não tá na morte Já não tá na morte, mociente Já não tá na morte, é o cheio, meu camão Já não tá na morte, já não tá na morte Já não tá na morte, já não tá na morte Já não tá na morte, já não tá na morte, já não tá na morte Já não tá na morte, já não tá na morte, já não tá na morte Já não tá na morte, já não tá na morte, já não tá na morte